Olá, está começando mais um Conexões pela TV Campus da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou o professor Flavio Ferreira Lisboa Filho e apresento o programa nas temáticas de comunicação e cultura. A conversa de hoje é com a performer, pesquisadora e artista multimídia Carolina Berger. Ficamos muito felizes com a tua presença aqui na TV Campus, Carol. Tu que és egressa da Facus também, com quem tive a oportunidade de dividir momentos durante a graduação em comunicação social. Muito bem-vindo e obrigado por compartilhar as tuas experiências conosco. Obrigada, Flavio. Olá, telespectadores, telespectadoras. Estou muito feliz de estar aqui na minha cidade natal e de estar aqui em conexão com você. Depois de tanto tempo, a gente conversar um pouco sobre arte, sobre arte contemporânea, sobre cultura. Algo tão importante da gente dialogar nos dias de hoje. Certamente, Carol. Obrigado de novo. Então, vamos lá. Vamos começar. Eu gostaria de te pedir para que tu explicasses para os nossos telespectadores e telespectadoras em que consiste uma performance intermídia, que é a tua especialidade, né, Carol? Então, minha especialidade é, depois de alguns anos estudando e trabalhando... Bom, vamos primeiro pensar na palavra performance, né? A performance é, basicamente, tudo que a gente faz com a ação, com o corpo. Então, existem muitas formas de pensar, umas mais relacionadas com as artes visuais, outras com a dança, outras com o teatro. Mas se você se colocar em uma situação, numa circunstância com o público presente, ao vivo, em tempo real, e fazer uma troca, né, a partir de sua ação, você já está sendo um performer. É, então, nas artes visuais, por exemplo, a gente tem propostas, a partir dos anos 50, 60, de pensar o corpo como obra, né? É que era uma forma também de criticar, não de criticar, mas de trazer outras perspectivas para as artes visuais. E na dança, a própria dança, se a gente for pensar, o corpo de quem dança, principalmente na dança contemporânea, ele é um corpo plural, que representa muitas formas de vida, de ser. Então, isso é performar, né? Performar vem do verbo agir, é agir. É uma ação que está aí. É, você se colocar numa ação e, geralmente, com essa relação do ao vivo, né? Essa circunstância. E a intermedialidade é algo bastante contemporâneo, que é você fundir linguagens de diferentes campos. Eu, por exemplo, como venho da comunicação, né? Trabalhei sempre com audiovisual. Ainda trabalho com realidade virtual, com cinema ao vivo, que a gente projeta fazer, né? Digamos, o filme em tempo real. A intermedialidade, ela funde, né? Diferentes áreas, assim. Então, a gente pode pensar que performar, né? De forma intermediática, é você utilizar recursos de diferentes áreas. Então, por exemplo, no meu caso, eu uso o corpo, né? Hoje, estou usando sensores de movimento musculares no corpo que acionam imagens, palavras, sons. Então, é um espaço de fusão. É quase como o que o Wagner falava, numa arte total, né? É o que a gente está trabalhando bastante hoje, tanto na dança, no teatro, nas artes visuais, em diferentes áreas. É uma... vamos ver se eu consegui compreender, mas usando esses recursos intermediáticos, tu aciona uma potência maior daquela performance em si, permitindo mais interpretações ou aguçar os sentidos de quem está ali participando daquela performance naquele momento. É, exatamente. Porque hoje em dia, a gente tem tanta tecnologia, né? As pessoas estão... a presença delas no mundo é mediada a todo tempo pela tecnologia. A gente chama, inclusive, quando a gente começa a pensar a intermedialidade, o próprio corpo como um meio, como uma mídia, né? E não deixa de ser a coreografia como algoritmo, né? Que é um sistema pensado, fechado, para um espetáculo. E a questão intermídia é você juntar essas... todos esses recursos expressivos, contemporâneos possíveis, em um trabalho que acontece em um lugar, em um espaço específico. Mas que também pode ser, por exemplo, o que a gente vê de vídeo dança, né? O que a gente vê muito na internet hoje em dia, né? Os dançarinos que fazem vídeos e colocam. Isso já é uma intermedialidade, porque você está usando a linguagem do audiovisual para mostrar a dança. Para mostrar a dança, aquela performance do corpo. É. Então tem tanto ao vivo quanto diferentes formas de apresentar. Mas você funde as artes, né? E cria expressões únicas, né? E parece que cada vez mais, na contemporaneidade, essa relação entre arte e tecnologia, ela se aproxima. Ela é convergente, né? Porque uma auxilia a outra. Então a linguagem da tecnologia também pode ser apropriada e é apropriada pelo campo artístico. Para potencializar os seus sentidos de mediação dos processos artísticos, né? Sim, total. E se você for pensar, isso é ancestral, né? Isso está no nosso pensamento, né? Quando o ser humano começa a ir para a caverna, né? O homo sapiens sapiens, né? No paleolítico já. Estava lá na caverna e começava a criar. Pegava um potinho, macerava, pegava uma tocha, né? Ia para um lugar onde tinha uma reverberação sonora, um eco. Tudo isso aí já é tecnologia. Então todo o artefato que a gente usa na arte, ele já é uma técnica, uma tecnologia. Tem uma técnica que foi desenvolvida. E a gente está, hoje em dia, cada vez mais dialogando com isso, porque o público, né? Tanto a gente chama, pode ser interator, espectador, público em geral que está com a gente, ele está, ele vive a tecnologia. Não tem nada, ele está conectado a essas tecnologias, né? Exatamente, o tempo todo, né? Bom, pesquisando um pouco aí sobre a tua trajetória, Carol, pude ver que tu passaste por várias formas de expressão artística, como a declamação e o documentário. Aliás, tu chegaste a comentar aí sobre a produção e a realização audiovisual, né? Nas quais tu, inclusive, foste premiada. Como que tu chegaste às performances intermídia? Quando que elas passaram a integrar a tua trajetória como artista? Então, eu fazia aqui, eu fiz muito documentário, né? E aí, quando eu comecei a pensar numa pesquisa, porque eu sempre fui, como muita gente aqui da cidade, né? Artista, pesquisadora, a gente precisa pesquisar. Então, eu fui para São Paulo e comecei a pesquisar o live cinema, o audiovisual ao vivo. Que é, basicamente, você ter certos programas que os VJs usam em, tipo, em baladas, em festas. A gente usa para criar histórias, enfim, audiovisuais em tempo real, ao vivo, para o público. E isso começou a me encantar muito, porque eu comecei a ver obras incríveis, que às vezes trabalhavam só com projeção de luz, né? Trabalho super de fora do país, do país também. Em São Paulo, a cena disso é muito forte, né? Muito presente, muito cotidiano. É, tanto que o United VJs, que é um grupo que fez, eles fizeram as Olimpíadas, toda aquela projeção linda, né? Na Gisele Pinting, nos cenários, nos nossos cenários, que são pessoas do Brasil, que a gente trabalha e tal, que a gente conhece. Então, assim, os artistas mais conhecidos e reconhecidos e que criam muito nessa área são de São Paulo. E eu comecei a entrar muito nessa realidade através do audiovisual. E aí, eu comecei a ver trabalhos de diferentes formas, até o momento que eu fui para Berlim e fui num evento muito grande lá, de arte contemporânea. E participando, eu conheci um angolano que se chama Nastio Mosquito, um excelente artista. E ele usava, ele trabalhava com slam poetry, né? Poesia. Tipo, o nosso, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, que é improvisado, no Nordeste, a gente chama repente. Trovas. Trovas. Então, imaginem um artista que faz uma trova, né? Que ele tem um vídeo junto e ele canta. Então, ele sempre, ele usava corpo, fala, poesia e vídeo. Aquilo, para mim, foi decisivo. Te tocou. É, além de um evento que teve aqui, de artes visuais e teatro, que foi Silveira Martins, que a professora Bete Lopes, que era professora daqui, que é da Cênicas, a gente fez uma performance final no evento, assim, e também aquilo do ao vivo me tocou. Então, eu fui juntando as coisas, né? E comecei, dentro do doutorado, a pesquisar isso e ver que eu tinha essa necessidade de colocar o corpo, mas não como algo assim, ah, eu quero aparecer em cena, mas como essa vontade de estar perto das pessoas, de estar presente, né? E aí eu comecei a usar essa relação entre eu, né, como performer, criando ao vivo a minha improvisação, né? E as projeções que eu fazia, das viagens que eu fazia, em todo o processo de pesquisa e tal. Que ele tem um processo criativo também. É, é processo. Construção, são processos. Exatamente, como você coloca, é processual, você tá sempre, o trabalho tá sempre em transformação, né? Você tá em constituição. É. Acho que poderia, de repente, até pra conversar um pouco mais e explicar pros nossos telespectadores e telespectadoras, o que que é a arte contemporânea, ou no que que ela difere das outras produções artísticas mais tradicionais que nós tínhamos, porque é nessa vertente que tu inscreve a tua produção, né? O que que ela muda, que efeitos, que conexões ela promove com a nossa sociedade do presente? Então, a arte contemporânea, ela tem muitas vias, né? Hoje a gente tem muita questão relacionada com a tecnologia na arte contemporânea. Por exemplo, agora mesmo, teve um artigo que saiu na revista da FAPESP, né? Que é a fundação que apoia, né? A profissão científica. E eles têm um artigo, por exemplo, que eles falam sobre um grupo de artistas brasileiros, vários grupos e laboratórios, que trabalham arte, ciência e tecnologia. Essa é uma vertente muito forte da arte contemporânea, né? Que é, por exemplo, existiu um pesquisador no Rio de Janeiro que trabalha num laboratório que se chama Nano, que eles trabalham com, eles têm plantas, né? Eles usam sensores que trabalham certas, os sensores que a gente usa, é meio do-it-yourself, que a gente chama, né? Que eles leem certas atividades das plantas e aí criam uma forma de leitura daquilo em sons, em imagens, em luz, né? E aí agora também um outro pesquisador acabou de ganhar um prêmio fora do Brasil, um dos maiores prêmios de arte contemporânea, que é a arte, ciência e tecnologia, que ele coloca uma câmera em um livro antigo e ele consegue criar algoritmos para fazer uma leitura visual do que os fungos estão fazendo naquele livro. Então, na verdade, isso seria o que a gente tem de mais avançado na arte contemporânea, que tem essa relação arte, ciência e tecnologia. Eu acho que a arte contemporânea é muito plural, ela dá espaço para todo tipo de manifestação. Ela tem, por exemplo, a performance como um lugar muito forte, né? Que é um lugar de manifestação da liberdade, da presença, né? De você estar o público ali junto com o artista, enquanto o artista cria em tempo real. E existe uma tendência bastante ao que a gente pode pensar como minimalismo, ou seja, menos... Eu não digo aquela frase, essência é mais, porque isso... Desculpa a frase que a gente tem, né? Menos é mais. Menos é mais. Porque menos é menos. É sem... Eu sempre digo essência é mais. Então, a arte contemporânea vai muito na essência. Bacana. Como você pegar a essência da forma, você trabalhar com linhas, com pontos, com cores... Perfeito. Então, a arte contemporânea, ela tende a ser mais minimalista. Certo. Ela casa muito com essa ideia da performance, das próprias instalações mesmo, né? Acho que é bacana mencionar aqui, antes de chamar o nosso intervalo, que nós temos um projeto dentro da Universidade Federal de Santa Maria, que é a constituição de um museu de arte, ciência e tecnologia. Trabalho a integrar os professores do Centro de Tecnologia, do Centro de Ciências Naturais e Exatas e do Centro de Artes e Letras. E, recentemente, tivemos a aprovação do doutorado em Artes aqui na nossa Universidade. Bom, então vamos chamar o intervalinho. O papo está muito bom. Não saia daí. Logo, logo, retornamos com a Carol Berger para falar mais sobre arte, cultura, as performances e esse contexto da intermedialidade. Até mais. Estamos de volta com o programa Conexões. A nossa entrevistada de hoje é a performer multimídia Carolina Berger. No bloco anterior falamos um pouco sobre o trabalho, do modo geral, sobre arte contemporânea e agora vamos focar em alguns projetos que a Carol já desenvolveu. Um aspecto muito importante que tem no teu trabalho, Carol, é a crítica social que tu procura fazer através dele. Já vi que tu problematizaste a predominância de formas específicas de religiosidade ou talvez a força hegemônica de algumas religiosidade ou talvez a força hegemônica de algumas religiões. O consumismo também é outro exemplo. E, mais recentemente, a centralidade da das tecnologias na vida cotidiana. fala um pouco mais para a gente sobre como tu buscas problematizar essas questões através da tua arte. Essa é uma questão bastante importante, ainda mais na conjuntura contemporânea. Acho que toda a arte acaba sendo um espaço de crítica ou de pensamento sobre a sociedade. E eu parto sempre da ideia do rito, trazendo para essa questão da ancestralidade e o quanto é importante a gente se reunir em grupos e a gente estar presente. A performance é a presença, é uma arte da presença, então eu sempre trabalho com essas referências rituais. Eu trouxe o meu trabalho, trabalhei sempre com os elementos, água, fogo, terra, água e agora eu estou no éter. Então, eu sempre trabalhei com a questão da mulher e das mitologias da mulher afro-brasileiras, porque é uma raiz, mais do que uma matriz que a gente tenha, que está um pouco além da questão do corpo, é uma matriz cultural muito forte. E eu queria me conectar com isso, acho que todo mundo tem um pouco do corpo afro-brasileiro em relação à dança, em relação ao que vive. Então, para criar um espaço de conexão e tolerância às diferenças, eu comecei a trabalhar muito com isso. E a questão da mulher, que é um pouco além, não é só o feminino, é a mulher em si, em todas as suas expressões de autonomia. Então, eu comecei a trazer essa religiosidade específica através de criando ritos com tecnologia e corpo. Então, o público sempre está junto na obra. Também que é uma forma de crítica, não é de crítica, mas de pensar, olha, a arte não é algo para você simplesmente olhar. É para algo você estar junto. Quando eu danço, você tem uma reação. Existe hoje, a gente tem uma área muito nova que é a neurociência estética. Que ela começa a perceber o quanto o performer, o quanto o artista e o quanto o público está sentindo e tendo a percepção e se emocionando com a obra. Isso é bacana. É, grandes dramaturgos e pensadores e professores da arte do corpo sempre pensaram. Hoje, a gente tem como medir isso com sensores e tecnologia. Então, eu sempre pensei que a gente precisa trabalhar mais essa presença. E não sou contra a tecnologia, eu sou a favor, eu trabalho com tecnologia. Eu acho que a gente tem que problematizar e entender os usos dela. Então, se a gente fica o tempo todo no celular, sem estar falando sobre uma questão, a gente pode gerar muito ruído na comunicação. A gente vê que pode existir muita manipulação da informação. E a gente também pode ter alguns problemas que são de ordem de saúde pública e mental. Que é você ir atrofiando mesmo o seu corpo, ficar com dor nas costas, pode dar problema na retina, uma série de coisas. Então, as pessoas, em vez de ficarem aqui, ansiedade, depressão, acho que as pessoas da área que pesquisam têm muita propriedade para falar isso. Mas a gente vê isso no cotidiano, né? Certo. Então, como eu trabalho com o self, que eu tenho essa ideia de digital self, é para entender assim, olha gente, o digital self é isso, são conexões que a gente faz. E essas conexões, elas são, em primeiro lugar, deveriam ser conexões de alteridade e de afeto. Ou seja, reconhecer você no outro, dialogar e gerar um afeto. Porque você vai ter cognição, ou seja, você vai conseguir pensar, raciocinar, se você tiver afeto cada vez mais. Então, eu coloco muito isso em cena, por isso que eu trago o rito. Que bacana. E o rito que é de nossa raiz, de nossa ancestralidade, não deixa de ser. Eu tive a oportunidade de assistir um trabalho que falava sobre a ética das relações. E o apresentador, ele comentou que quando nós estamos numa troca, num diálogo com o outro, e nós olhamos no olho desse outro, é porque a gente está reconhecendo ali a presença daquela pessoa. Porque muitas vezes o fato de não olhar, não direcionar o olhar para a outra pessoa, tu não está fazendo esse reconhecimento da presença dele, que é a questão da alteridade que tu estavas aí falando. É, exatamente. Então, eu acho isso bem interessante. E falando dessa questão de gênero que tu trazes no teu trabalho, tem um deles que tu explora três personalidades, né? A performer, Carolina, a escritora em seu heterônimo, Madame Becamier, e a sua personagem alter ego, Alícia, constituindo o que tu chamas de tríade feminina. Explica pra gente um pouco dessa ideia e de onde surgiu a tua inspiração para a criação das personagens. Então, isso foi um processo de... vou te dizer que foi numa feira do livro que surgiu, que eu li um texto sobre... peguei um texto muito antigo, era uma obra de dramaturgia. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Dessa mulher que tem uma ousadia, que quer buscar autonomia, que quer ter a vida própria. E aí eu comecei a pesquisar os mitos, né? Os mitos do feminino, da mulher, né? Hoje eu estou trazendo mais para o que seria mais correto de falar. E aí eu comecei a trabalhar com Lilith, olha, fala da Lilith, mas na verdade tem toda uma história sobre isso e tal. E aí fui percorrendo outros mitos e percebi que é um momento que... O mais interessante seria entender as várias mitologias contemporâneas e trazer as mitologias relacionadas com os elementos, que são Oxum, Iemanjá, Yansã, né? Que são muito fortes na nossa cultura. E que todas se entrecruzam, né? Então, a Lícia, na verdade, o que ela faz no trabalho, a Lícia, ela está em cena. Ela conversa com a Madame Bécamier, que é como se fosse... Ela é a Bécamier, é o heterônimo literário, então elas conversam em cena. Até quando eu fui para a Singapura, né? Que eu apresentei lá, era... Eu trabalhei a última performance que eu fiz nessa trilogia, que foi do Elemento Ar, né? Então, era um diálogo entre a Lícia, ao vivo ali, e a Madame Bécamier na tela. Depois eu trocava, ficava eu na tela e... Então, fica essa questão do duplo projetado, né? Então, foi uma forma de eu entender um pouco as várias faces de como a gente vê a mulher, e de como a mulher cria a sua própria independência, né? E passei por várias fases criativas nesse processo. Bacana. E vai explorando uma pluralidade também que tem naquilo que constitui o ser mulher, né? Diferentes pontos de vista. Vai trazendo isso para dentro da tua narrativa performática, né? Exatamente. Abrindo para isso, entendendo que, por exemplo, a Yansan, ela tem aquela coisa... Quem é de Yansan, né? Tem aquela mulher que toma o fogo para si, que ela é tempestuosa, e a Manjá já é mais a mãe, a Oxum já é mais ferosa, já é mais vaidosa. E, no fim, você vai criando isso na sua relação com o público e com você. Em relação a você mesma, né? Então, a primeira performance que eu chamo de Indomissão, que é uma palavra que eu criei, né? Que é como se fosse uma missão indômito. Indômito é ter muita... Ter ousadia, ter força, né? Essa performance eu já trabalhava mais com uma coisa de abertura, assim, né? Até um pouco com mitologias, na verdade, uma cosmovisão ameríndio, né? Dos ameríndios dos índios, né? Da nossa origem também. Então, sempre foi essa questão da ancestralidade, de buscar essa origem, e de entender como as mitologias relacionadas com a mulher, com o divino feminino, como elas foram constituindo o nosso imaginário, né? E criando uma força para isso, que hoje a gente vê que está cada vez mais, né? A economidade está cada vez mais pauta, e ela tem que continuar seguindo, porque todos devemos ter a igualdade em relação a todas as áreas e formas de pensar, né? Bacana. E eu fiquei, depois que tu comentaste que essa performance foi apresentada em Singapura, eu fiquei pensando qual é a recepção que tu tivesses lá dela, porque às vezes a gente faz uma leitura bastante equivocada do que é o Oriente, nessa relação com o Ocidente, e como é que foi acolhida desse público lá, e de que maneira isso te ajudou no teu próprio processo de construção da performance? Ah, isso é uma questão muito importante, assim. A gente... A questão do que o artista sempre tem que pensar o público, né? E às vezes o artista é muito ensimesmado, e eu aprendi muito disso lá. Com todos os professores, e quem me orientou lá também era um reitor da universidade, que é uma universidade só de artes, né? Eles sempre focaram muito o público no público, no público. Então eu fui com essa ideia bem brasileira de vamos botar todo mundo no palco, vamos criar uma dança, vamos... E lá eles disseram, não, não, aqui não vai dar certo, aqui não vai dar certo, eles vão tímidos, eles vão ficar com... E eu senti lá essa relação, como a gente tem que ter cuidado, assim, cada público é um público, cada situação é uma situação, mas ao mesmo tempo, quando você toca nas emoções das pessoas, quando a sua motivação, ela é plena, tudo que você imaginou, de certa forma, acontece e te surpreende mais ainda. Então lá é uma cidade-estado, né, plural, onde todo mundo convive de forma muito harmônica, eu tive a sorte de estar lá exatamente na época em que acontecia os 50 anos da cidade-estado de Singapur, imagina, uma festa linda, milhões de pessoas nas ruas, e tem aquele hotel famoso, que parece um barco, né, no meio da cidade, na Marina Bay, e todo mundo entrava e saía daquele hotel, e aí você via as pessoas de roupão de banho, as pessoas que estavam na rua, é uma confraternização lindíssima. Eles são muito harmônicos lá, né, então eles têm templos, por exemplo, que pra mim foi ótimo pro meu trabalho, que eu trabalho com ritual, tem templos lá que tem, são, digamos, ecumênicos, né, então tem cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, no mesmo templo. E tem ruas, tipo um calçadão daqui, que as pessoas vão lá no templo hindu, acendem a sua vela sem senso, fazem essa reza, saem e vão pro templo budista. Então, assim, é um lugar de muita harmonia, isso foi muito bom pra mim. Que bacana. De ver isso. Isso pode ser um bom exemplo de civilidade, né, que o sincretismo religioso, de certa forma, propicia. É, esse respeito, né, acho que a palavra harmonia é importante. É respeito, tolerância, é uma cultura de paz, isso é muito bacana, né, Carol? Isso é muito importante. Carol, tu também te dedicas a difundir a arte da performance intermídia, né, fazendo apresentações aí pelo Brasil e pelo mundo, como tu estavas falando aqui conosco, e oferecendo um curso, que é o do Digital Self, do Media Lab, o qual, inclusive, já teve edições aqui em Santa Maria. Como é que tem sido a procura do pessoal por essa técnica e quem estiver nos assistindo e se interessar, como é que pode fazer? Bom, então, o Digital Self Media Lab, ele vem de todo uma, de um longo processo. Eu comecei, quando eu trabalhava de um audiovisual, usava, por exemplo, quando a gente usava o celular, não tinha celular naquela época, gente, mas smartphone, não, entendeu? Era a câmera, uma camerazinha de pessoal, então era isso que eu trabalhava. Então, as pessoas trabalhavam com a câmera pessoal, falavam, trabalhavam narrativas autorreferenciais, que podiam ser diários, podiam ser autoficções, que é o que eu fiz, né, no meu processo com a Alice, e também caminhei com a Tríade. Enfim, fui trabalhando isso com audiovisual e aí comecei a trazer isso para a performance, né, essa mesma relação de pensar que somos um todo, né, pensando que o self não é só o ego, não é só o eu que a gente impõe uma opinião, mas que a gente entender que o self sou eu com você, com as pessoas que estão assistindo, com a conjuntura da cidade, do estado, do país, que tudo isso influencia na nossa consciência. Então, o digital self, ele é isso, eu trabalho com a essência das pessoas, entendendo a interdependência, né? E hoje, o digital self, eu tenho, digamos, diferentes módulos desse curso, o que eu fiz aqui foi o corpo mídia, entender o corpo como uma mídia, né, entender o quanto a gente está conectado, e basicamente foi um trabalho de dança e projeção das próprias imagens. Então, eu lanço a pergunta, né, por exemplo, para os alunos e para as alunas, qual é a tua essência agora? Traz isso no movimento, né? E aí a pessoa traz o movimento e aí ela começa a repetir e criar uma beleza, uma vontade própria naquele movimento, é o que ela quiser expressar. Aí depois a gente usa o vídeo também para gravar aquilo e projetar junto. Depois cria uma dança, uma obra coletiva, sempre partindo de cada um, de cada indivíduo, na sua autonomia, na sua forma de pensar, na sua essência, e entendendo que essa forma de pensar, essa essência, ela tem conexão com o todo, né? Então, o Digital Selfie é isso. Aí eu tenho vários módulos. Então, assim, eu tenho lá no meu site, carolinaberger.com.br, tem uma aba lá, Digital Selfie Media Lab, e a ideia é justamente que esse curso, ele circule por diferentes lugares do país, né, e do mundo, que eu possa criar essa relação das pessoas de afeto e autoridade, como eu falei no início. Bacana, porque no fim, acaba gerando uma produção que é muito autoral, que fala muito do que cada um é, e das conexões que se estabelece com os outros e com os espaços em que frequenta e está, que mobiliza. Exatamente. Né, Carol? Que bacana. Olha, o papo está muito bom, eu tenho certeza que renderia muito mais, mas estamos chegando ao fim do nosso programa Conexões, e eu quero te agradecer muitíssimo por ter disponibilizado esse tempo na tua agenda para vir conversar conosco sobre esse teu trabalho de performance intermediática, contar um pouco da tua trajetória. É sempre uma alegria muito grande, Carol, poder receber aqui na nossa universidade quem é egresso e ganhou o mundo, né, como foi o caso do teu trabalho, da tua trajetória. Muito bom poder compartilhar isso contigo. Obrigada, que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder conversar sobre essa trajetória e mais do que tudo de poder falar de coisas que tocam a mim, a você e que toquem também ao público, né, que está nos assistindo, que a gente esteja cada vez mais próximos uns dos outros, né, que a gente possa dialogar com, reconhecendo que o outro faz parte de mim, que a gente está... E parabéns, parabéns pela universidade, ela está linda, está cheia de coisa incrível para quem é artista, isso aqui está um encanto que cada vez mais tudo que é bom aqui flua, que tenha muito espaço para pesquisa, para a arte, e que, enfim, que daqui saiam, que continuem saindo as grandes mentes que saem para o nosso país e para o mundo. Que bom, o FSM é de todos nós. Ficamos por aqui e aguardamos vocês para a próxima edição do Conexões. e aí Legenda Adriana Zanotto